O PT Alivaldo hoje, o PT se reuniu tratando do ano que vem. Também, mas oficialmente preparando os secretários. Eu não sabia, o PP elegeu 22 prefeitos, com o caso lá de Pedro II, né? A vice assumiu. Mas ele está, Amadeu, em 105 prefeituras, com secretários espalhados em todo o estádio do Piauí. Ele preparou esse pessoal que está participando, mas de olho na volta, na possibilidade de retorno ao poder no Estado. Em tempo real. Eles são secretários petistas que atuam em prefeituras no interior do Piauí. O seminário foi organizado pela direção estadual do PT, que conta hoje com 22 prefeitos no Estado. Mas tem secretários espalhados em 105 municípios. Lideranças políticas e técnicos mostraram aos secretários os princípios do chamado modo petista de administrar. Nosso objetivo é capacitar os nossos gestores municipais, os nossos secretários municipais, nas áreas tanto das políticas públicas, mas também nos programas do governo federal, e apresentar os editais que estão colocados aqui no Brasil. Muitas vezes o secretário municipal está no seu município e não sabe como é que nós temos editais que podem trazer, captar recursos para o seu município, nas mais variadas áreas. Então é nesse sentido que nós estamos aqui. Foi um encontro técnico, mas não faltou a política. Lideranças petistas asseguram que o partido está se preparando, e para valer, para voltar ao poder no próximo ano. Hoje com 22 prefeituras, com 105 secretários municipais, isso mostra uma forte musculatura. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente pegando essas experiências, trocando as experiências, fortalecendo-as, e mais do que isso, tentando ajudar esses secretários e secretárias a fazerem uma boa gestão. Quando a questão de 2014, nós vamos discutir isso em 2014. O partido tem qualificação, tem quadros para pensar em voltar para o governo do estado do Piauí, e também se manter no governo federal. Trabalhamos para isso, um partido político que trabalha para ser governo, e nós estamos trabalhando para que a parte que nos cabe como governo, a gente consiga fazer melhor. E, claro, nos qualificar mais ainda para, em 2014, apresentarmos o nosso candidato. E esse candidato é o senador Welter, e volta? Animadíssimo e trabalhando diuturnamente para amadurecer esse projeto. Olha aqui... E aí